Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você, hoje eu vou trazer um vídeo, é esse banquinho aí ó, é isso aí que eu vou fazer, é chamado de banquinho do sapecado, o sapecado ele mostrou aqui que é achado na beira do rio lá, na beirada do rio, um banquinho desse assim quebrado, jogado fora e perguntou para o Zé, tem que você fazer um banquinho desse para nós, e eu tirei as medidas dele lá, deu uma observada como é que é um banco que usa, como chama aqui, a trem de cabo de aço, tirou as medidas dele e falou, vou cimentar, e nós mexeu aquilo, leitou e nós deu como fazer, é um banquinho de pescador, banquinho de motorista, que as fala né, e aí eu quero que você tiver, tipo assim, acompanhar nós, eu faço um desse banquinho aí, é bem simples simples de fazer e é muito prático, ele é mais, mais com o lado de os outros mais anatômico né, melhor do que aqueles que doba, é aqueles que né, ele doba também, só que aí ó, ele não doba direito porque ele lá tá assim novinho, mas ele naquele lá se é um bocado ele vai. Bom, primeiro a escolha da madeira né, nós estamos escolhendo, nós não vamos fazer um pedra com a madeira de emburana, que é mais ou menos a mesma coisa, mesmo tipo da cerejeira, é uma madeira macia, e agora lembrando bem aí, que madeira macia é boa para trabalhar, mas ela vai durar menos né, o banquinho vai ficar mais né, logo logo já vai começar a mulambar, então se, se você tá na ideia de fazer um banco aí com né, mais resistente, mais resistência, é melhor você escolher uma madeira mais firme, mais dura né, um ip, um angico, um jetobal, trem assim, mas se quiser fazer mais fácil trabalhar, é, também vai durar, não vai durar, mesma coisa, não mexe com um pinho, não, pinho, pinhos, não compensa, não compensa fazer não, que não vai durar nada não, viu agradável. É, nós primeiro preparando aí as tabinhas né, nós já desmembramos aquele pedaço de emburana, vê do mesmo que desse outro aí que tá aí escorando, se vindo de escorra aqui para nós, nós escoramos até com madeira né, nós é cheio das tretas, das gambiarras mesmo, a nossa, o nosso divisor ali, começamos a nossa parede, uma outra peça da madeira, da mesma, é, ai, o da liganceira, o Zé Adradinho não tá lá, bem fraquinho viu, não tá lá muito bom não, passando aí nos engolos para dar uma acertada né, as medidas, eu sei que já tá perguntando aí, vai anotando aí, nós não não deixamos não, essas pecinhas, aí os pezinhos aí, ele tem três e meio por dois, viu, três e meio por dois, uma medida boa, até mais larguei um bocadinho do que eu vi lá no campo do CPK, do que ela achou, mas porque a madeira é mais macia, nós põe ele mais cheio, então dois e meio por dois, tá no, três e meio por dois, tá na medida boa ali, comprimento das perninhas desse aí, nós botamos cinquenta centímetros, viu, cinquenta centímetros, o centro nós dividimos aí, pra, ó, da onde vai cruzar, isso vai depender, tem muita gente que prefere fazer o cruzamento mais embaixo, porque ele abre mais, mas ele vai ficar com as perninhas mais curtas, então eu põe ele na metade, vinte e cinco centímetros aí, ah, o centro pra mod cruzar, de onde vai cruzar, a largura aí, a parte de fora tem mais ou menos trinta e seis centímetros, e a de dentro, na faixa de trinta e três, trinta e quatro, por aí, também você pode apanhar na medida, né, que você achar mais necessário, vai, é, vai que você tem um bumbum mais avantajado, um bocadinho, é melhor, você põe ele mais forgado, um bocadinho, vai depender, né, do, do, do seu tipo, usando as nossas máquinas, eu vou te falar, já é muito tempo que nós não faz, não pavora não, que hoje é quinta-feira, dia do verdureiro chegar, e acabou de chegar agora, e a cachorrada tá contando, dona Maria, que o verdureiro tá lá na porta, a Kombi, tá lá no terreiro, interessante, né, em volta de inverno, a gente tá gravando o vídeo do mesmo horário, é, o horário do verdureiro chegar, aí o cachorro agora deu uma forgazinha, já viu a dona Maria no terreiro, já tá levando ela pra lá, mas é isso aí, ó, não mediu, ó lá, o centro, vinte e cinco centímetros, tem mais ou menos, tá, tá, mais um bocadinho, né, Zé, até pra rir, mais um bocadinho, mas ali tá só uma experiência, não tá marcado ainda não, eu vou marcar agora, pra dar, lá seguir na receita lá do, 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 do banquinho dele, né, nós medimos lá por ele, então tá aí, é, bem facinho, viu, e, e é o que eu tava te falando, é, os cachorros me tiram a atenção, viu, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tava falando que as nossas máquinas, né, tudo é nós mesmos, quase a maior parte das nós que fez, adaptou e tal, e, e tá parecendo um corpo de rir, lá vai pior, muito tempo nós mexer na marcenaria, tá pior ainda, ó, esse tipo de fazer essa espiga aí, ó, eu não tinha feito nenhuma desse tipo, não, esse aí é um, é um, é, um tipo que nós fizemos na roda dos carros, né, mais ou menos esse estilo, é uma peça que nós fizemos pra fazer esse pino, uma furadeira fazer esse pino, não tem, bem perigoso, mas funciona, optamos por fazer nesse modelo aí, por causa que essa peça tem que dar uma, um grauzinho, uma corvinha, e ela fica mais fácil também, de, de, de virar, né, é pra, rapaz de riba, de virar, que basta, você faz negócio com um furo só, ó, a espiga é, é só, é, é redonda, né, rolista, você usa, manter o canivete, pra, moda, acertar ela aí, e na hora de você tafuiar pra lá na tábua, fazer o buraco da tábua lá, não é aquele buraco largo, é um buraco da mesma medida, que também nós fizemos a nossa broca de acordo com essa medida, agora que vamos fazer isso aí, ó, é, marcando aí nas peças cumpridas, a de onde vai os, os buracos, a parte de baixo, mais ou menos, com seis, sete centímetros, aí ó, só esse buraco aí, ó, e a parte de riba, cinco centímetros, mais ou menos, é praticamente a mesma largura da peça, pouco mais do que a largura da peça, vai sobrar uma tilanguinha pouca lá em riba, é só isso aí, faz esses quatro buracos, dois em cada peça, depois, depois é só montar, é muito prático, fica bem mais prático, você fazer, fica resistente, você podia até, ah, Zadradinho, vou botar só um parafuso, um prego, pode até ponhar, mas, desse tipo aí, ó, tafuiado desse tipo aí, já fica uma resistência bem melhor, além de você vai vir, mas no final, além de nós ponhar nesse buraquinho, fazia esse buraquinho, assim, olha lá, você vê que a parte de riba, é, 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 é mais, é torta, né, é curvada, porque na hora, pra ficar mais anatômico, na hora, você sentar a peça de riba, então, por isso é que eu preferi, dar um, um, só um pino, que você pode movimentar, e deixar lá, torcer um bocadinho lá, mas, e, é, nós, nós, você vai vir mais no final aí, que nós, além de, 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 de ponhar a cola, né, de botar o pino, a cola, nós ainda, cara, vamos carcar um parafuso ainda, pra, vamos lá, de dar uma sustância, ó, ó, furando o parafuso do centro, esse, do, 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 sabe a cara lá, não tinha o parafuso, não, era só um pino em cada, em cada, de banda aí, ó, mas, eu percebi lá, que ele gangorra, ele balanga bastante pras bandas, aí, eu resolvi, bom, então, atravessar essa, essa barra rosqueada, é uma barra de um quarto, que ela dá uma sustância bem melhor, você pode até apanhar a barra, e, depois, apanhar a porca de uma banda, da outra, dá uma arrochadazinha, e eu ponho a porca só por fora, mas, se você quiser fazer, acaba a rosqueada, e apertar as porcas, na, de, bem, de, de banda ali, botar duas por dentro lá, fica mais repassado, seu banquinho, vai ficar bem melhor, bom, já que nós estamos, olha lá, passamos isso aí, e essa tchelanguinha aí, nós estamos preparando agora, os toquinhos, os quadradinhos do assento, né, na faixa de um e meio, por, por, ó, dois, dois, por dois e meio, também, agora é dois e meio, viu, por dois, que é o toquinho da mesma largura das, das perninhas, mais largo um bocadinho, para a morte fazer a, os, a, o assento, e, lembrando também, que nós, daqui a passos, já viam passando na tupia, nós estamos fazendo naquela, barge, né, é, de onde vai o cabo de aço, né, para onde que ele vai ficar embutido lá dentro, ó, viu, aí nós já fizemos a parte, olha lá, passamos a tupia na parte, que vai ficar presa lá, e a outra é uma tampinha, que nós estamos fazendo, para modo de esconder o cabo de aço, que vai ficar aí dentro dessa peça, que você vai ver, mas, no final, a nossa peça mais comprida, é só cortar essa tchelanguinha, aí, vai ficar do mesmo tamanhozinho da, olha lá, mesmo tamanhozinho da, da travessa, ó, depois é só quebrar o canto, se você preferir passar na, a tupia de novo, para arredondar, mas nós ainda temos que montar a tupia ainda, fica mais, já está solta, né, é mais complicado, mais perigoso, não está na mesa, se estiver na mesa, você já quebra o canto aí, agora mesmo, a gente põe, olha lá, dá um acertado, usando a nossa lixadeira de cinta, né, que nós fizemos, essa lixadeira, tem vídeo dela aí na internet, aí na internet, aí no nosso canal, né, nós fizemos até outro tipo, nós fizemos essa lixa, é uma lixa de papel, mas ela, é velha, Gratona, tem muitos anos, tem muitos anos que ela está aí, ela está durando de surto, você sabe o que eu fiz para a moda durar? Preguei um pano nela por dentro, tem um chitão, uma chitidão, é bom, Gratona, resolve o problema, que é uma maravilha mesmo, porque nem todo, para toda cidade, para toda banda, tem aquela fita de lona, né, a lixa já com, de lona, ele vem para muita banda, que para nós mesmos não acha, que ele só acha que é a de papel, e essa aí rasga, toa, toa, e esse processo que nós fizemos de colar o pano, aí também, eu vejo se eu acho, deixo o link aí, para te mostrar o link da colagem desse pano aí, para a moda de você ver, se você não, né, a gente não tinha que achar, ó, furando as travessinhas agora, para a moda passar o cabiaço, depois, depois arrumar as bolinhas, né, para a moda ficar no meio aí, essas bolinhas, vamos ver se nós vai achar aí, ó, aonde nós achamos as bolinhas, é, eu tenho um voyage, né, e antigamente, bem antigamente, mexia com propaganda volante, esquentava muito o lombo, a cacunda, o rim, né, resolvi comprar esse negócio aí, para moda botar esse tapete, tapete não, esse forro para botar no banco, e é bom, ele fica, fica, além de fazer uma massagem, é muito bom esse trem, mas depois eu parei com isso, ficou julgado, eu falei, não vou jogar isso fora, não, guardar, e aquela história, quem guarda tem, né, ele já tem, ele já tem mais de 20 anos, que ele tem que estar guardado, deve ter uns 18 a 20 anos, agora, com a chance 20, lá, e agora não, estrudi, até a menina, minha nora, e achou um terço, né, ganhou um terço, estava faltando umas contas, o menino foi lá, tirou umas bolinhas, para mais inteirar o terço dela, que esses terços são de pendurar na parede, né, aí eu falei, agora, para mais um serventinho, né, foi lá, mas estava assim, escura, empurrairada, achou um jeito para limpar, aí, ó, põe as no parafuso, já tinha uns buraquinhos, parafuso, pedaço de parafuso e de um quarto, aí, já liga na furadeira, na parafusadeira, o trem, ó, a roda toda, né, essa, assim, a gambiarra com nós mesmo, agora, se é de cabo, aquela alternativa, se quiser, põe mais outra ali, é, funciona, que é uma maravilha, de dar aquela lixadinha, ou então, se não tiver o negócio do carro, você pode fazer, essas bolinhas aí, foi o mesmo que fiz, ó, essa, eu vou ver, você deixar o link aí, para ver como é que faz, eu já mostrei, já tem um vídeo aí, de como é que faz, assim, no torno, eu fiz até uma, um tipo de um formãozinho já próprio, para fazer essas bolinhas, sim, fazer, no torno, vou deixar o link aí, você vai dar umas piadas, né, como é que você faz essa, essas bolinhas aí, se você quiser fazer, aí, já viu, depois já de colado, né, já prensado lá, eu resolvi fazer, botar mais um parafuso aí, para modo de dar aquela sustância melhor, né, para dar uma garantia, tem, não é, como ela diz o outro, é, não é para acabar amanhã, é para ver se dura mais um bocadinho, então, é melhor você fazer o trem mais, mais bem feitinho, né, quanto mais tempo ela dá lá, tá, para modo de bambear as perninhas, para mais tempo ela vai durar, né, que estranha assim, se você começar a sacudir, mexer para cá, mexer para lá, e você não cuidar, eu desmantela logo, logo, mas aí, já botando a cola, o pino, a cola, né, e o parafuso, tem, já dá de delatar mais, já dá de, né, dura bem mais tempo, aí, botando mais, sei como é que nós ponhamos aí o parafuso, mas, agora vamos botar o cabo, né, esse cabo, eu vou também, é, tem um cabo aí que prendi um cachorro, antigamente tinha um cachorro que era barato, mas ficava só amarrado, e essas estacas era de marrar, ele ficar no chão e deixar o cabo, ele correr para lá, para cá, e as cabos ficam, esse cabo não vai sair para nada não, uns 20 metros de cabo, já sei, já está meio enferrujado, mas ainda vai ter umas partes até boas nele, e falava, agora não vai dar certo, mas usar esse trem, né, quando eu vi o banquinho lá, eu nunca tinha visto esses banquinhos com essa pegada, falava, faz um banquinho desse para mim, mas não faz de cabo de aço, não, porque cabo de aço rebenta, fui ver o trem, não é que rebenta, ele tinha escapulido, acabou, consertou lá o banco, essa pegada, eu peguei as medidas para fazer, que ele sortou uma ponta, aí, ó, cortamos aí com o licate, já vamos para a moda, fui lá, agora para dentro, enrolar uma fita nas pontinhas, para a moda dele não esgaçar mais, né, não abrir, então fui aí lá dentro, ela já viu os buracos, ele não serviu, serviu fazendo, mas ela tem dois buracos, assim, na faixa de uns 5 centímetros, esperando de cada lado, enfia o cabo de aço lá, ele já vai ficar amoitado, aí, escondido, aí, dentro daquela fresa, assim, que nós fizemos, bota um pino, esses pino também foram feitos aqui, naquela trifiladeira, você já deve ter visto, mas também vou ver se nós largamos o link, aí, para você ver, é modo de fazer os pinos, aqui, para nós, que mexe os trem, aí, nós tem pino aqui de toda medida, né, que vira que mexe, aí, parece uma precisança de um, e vai lá e busca, aí, ó, agora era o horário, né, tinha furado o buraco, fui lá, procuramos o pino que dava certo no buraco, prendemos o cabo de aço, já ficou preso, agora, ó, aí passa, terminou lá, passa, prende do outro lado, bota o pino de novo, aperta, o pino só não segura não, viu, agora é bom, então, você, ela estica bastante, faz uma caminha para o cabo de aço encostado, uma banda ali, para liberar o buraco, você mandar o pino, depois ela vai tafuiando esse cabo de aço, né, no meio da madeira, vai prendendo para ficar bem firme, né, bate lá, ó, mateu, põe, ela entrou lá um bocado e não gasta, ia até no fundo, não, corta ali, só para ele não voltar, né, e agora, vamos prender isso aí, vira mais para a banda, e eu até levei ela, sobrou, cortei mais graúdo no cadinho, levei ela no parede sórdia, cortei ele com a parede sórdia, né, porque aí, bom, que ela já fica emendada, as pontinhas, não vai esgaçando, não vai desmanchando, abrindo, e fica nas medidas certas, estava só bem mesmo, sabe, porque você bota nesses preguinho aí, preguinho de 12 por 12, mais ou menos, você põe uma banda, outra douta, vem botando no lado deles, entorta para lá, entorta para cá, vai prendendo o cabo, né, e o trem funciona, pior que nós estávamos assim muito tempo parado, nem prego, nós não tem bom, nós estávamos juntando, nós fazíamos de prego, velho, aí nós, nossa, se a gambiarra menos, ela escorria nos miózinhos, mas tudo usado, né, é verdade, e aí usou pouco, né, so, a gente usa pouco, agora ela pega a tampinha lá, vê a tampinha que eu falei, ó, se carecer de você abrir um bocadinho, não abrir mais com formão, porque os pregos, a cabeça dos pregos, ele atrapalhou, dá mais uma abridinha nela com formão, agora é pregar, né, vamos ver se nós consegue pregar estreito, essa aí agora é mais, é só para, para, ó, é o vento, empurrando o prego, esse vento está terrível, é, para modo de tampar, né, para modo de dar uma visão melhor, essa aí é segurando com 3, 4 pregos, e segura bem no engareço, ó, mas o vento está terrível, ó, não vai brincar, vai ter que fechar as portas, o vento não deixa, para, entorta, para lá, entorta, porque o vento está de revoada, é para baixo, para arriba, para toda a banda, o vento está soprando, ó, mais um, mas no meio dessa ventania, Zé Douradinho, se você conseguir pregar esse trem, até que esse não é ruim não, tá vendo, aí conseguimos, lá, ficou até bom, ficou justinho, né, foi mais um aí do trabalho, acabando agora, eu acho que esse trem já vai acabar, ficando pronto, ó, não é que ficou, ó, aí, fervendo, vamos ver se esse trem aguenta aí, cuidado, tem que cair, virar de perna para o ar, de galho para o ar, ó, de gendoso, ó, para pescar, né, isso mesmo, agora dá uma acertada, que ele tem que machucar na bunda, esse esquadrinho alto, essas pontinhas machucando, a bunda, aí, deu arredondada, para modo de não machucar a bunda, se não ninguém aguenta ficar sentado nesse trem, não fica bom, agora ficou bom, arredondada, ficou mais alinhado, um bocadinho, daí que é buscando, para modo de não, isso, que velho não pode estar facilitando, que esses três param a circulação, morra à toa, à toa, na final, aí, aí, eu estava falando com você, não fechou o direito, mas logo que ele ficar sentando, vai laciando, esticando mais o cabo, aí, vai, vai ficando mais bom, um bocadinho, aí, aí, ficou bom, chique mesmo, bom demais da conta, pois é, aí, agora, os pezinhos também, nós, põe o limbo da mesa, nós, botou uma régua lá, uma ripa, ela vai no marcado, onde cortou, põe o limbo da mesa, você risca, depois você corta, passa a lixadeira ali, acerta, esse parafuso, a ponta parafuso também, é só cortar ela, agora, e dá uma, botar uma porquinha, nós, botamos o ré ali, entre o meio, as pecinhas também, ficou bom, só para modo de não ficar madeira, com madeira, pronto, aí, espero que você tenha gostado, de mais esse vídeo, se você já likeou lá no começo, se não likeou, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da sua família caipira, um abração para você, fique com Deus, e até mais, e naf, e naf.